É um significante fundamental ligado ao projeto da ilustração, o projeto iluminista, e toda atuação da extrema-direita, Glauco, é uma atuação contra o iluminismo. É uma atuação que a gente poderia chamar tranquilamente e tecnicamente de obscurantista. Então, os próprios significantes que constituem o projeto iluminista, liberdade, fraternidade e igualdade, vão ser coaptados e se tenta reduzir o alcance, o significado emancipador dessas palavras. Então, uma das maneiras de fazer essa luta ideológica é coaptando palavras, coaptando pessoas, reduzindo o espaço de atuação dessas pessoas, reduzindo o significado dessas palavras para conseguir concretizar o projeto de cada um. E o projeto dessa extrema-direita que a gente está vendo aqui é um projeto ultra-autoritário, mas, ao mesmo tempo, um projeto tipicamente neoliberal. Ou seja, quem lucra a partir das políticas da extrema-direita é, de modo geral, super rico, aquele 1% ou 3% da população a que se refere o Johnson. A gente não pode se iludir. Então, nós estamos vendo pessoas idiosubjetivadas votando por causa do medo da mamadeira de piroca, o medo das políticas identitárias, o medo da perda do privilégio branco e etc., mas que, do ponto de vista econômico, estão votando contra os seus interesses e não conseguem perceber essa contradição performática. E não conseguem perceber porque estão idiosubjetivados. Eles sofreram um processo de subjetivação que impede qualquer reflexão crítica nesse sentido. Eu acho que o quadro é muito grave, mas eu acho fundamental, Glauco, que a gente consiga compreender o que está acontecendo, essas mutações subjetivas, que, por exemplo, criam cada vez mais quadros mentais paranóicos, cada vez mais as pessoas atuam a partir de certezas delirantes, cada vez mais partem ao ato sem qualquer tipo de reflexão. Então, nós temos que entender essas mutações subjetivas para que a gente possa apresentar respostas adequadas aos desafios, que são muitos. Porque, se a gente seguir esse caminho, que é o caminho indicado por essas políticas de extrema direita, que é o caminho indicado e desejado pela racionalidade neoliberal, que só pensa no lucro, no final das contas, no lucro fácil, no mundo em que os recursos naturais são limitados, esse caminho vai levar ao fim da civilização. Tem um autor, o Danny Robert Dufault, que até diz que o capitalismo vai acabar, mas não vai acabar porque nós encontramos algo melhor do que o capitalismo, vai acabar porque o ser humano vai morrer. É um caminho que não tem outra solução. Recursos naturais e uma busca por acumulação, por um lucro ilimitado, gera a extinção do planeta.